Item 3.12, proposta de regulamento, processo número 53500-003741 de 2009, proposta de regulamento de gestão de qualidade das prestadoras do serviço telefônico fixo comutado, depois de submetida aos comentários da sociedade por meio da consulta pública número 16 de 31 de março de 2011. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Esse aqui é o nosso processo do RGQ, do STFC. Eu vou tentar, prometo tentar, fortemente ser objetivo, a apresentação tentou ser o mais objetivo possível, mas eu, de antemão, peço desculpas aos conselheiros e a conselheira tendo em vista que, na verdade, era um regulamento relativamente extenso e que, na verdade, é uma fusão de dois regulamentos, o PGMK e o RIC. Então, mas eu vou tentar ser bastante objetivo aqui na minha apresentação. Bom, contextualizando aqui o momento desse regulamento. Se nós observarmos o PGMK e o RIC, nós estamos falando aí do vigente do ano de 2003, nós estamos lidando com um ambiente regulatório de 37 indicadores para as três modalidades, num ambiente de quase 40 milhões de acessos, estamos falando aí no cenário de 2003, em que as concessionárias, elas tinham uma esmagadora, realmente, maioria dos acessos, sobrando para aquela época de 53 autorizadas, apenas 3% do mercado. Qual é o cenário hoje? O cenário do momento da análise dessa proposta. Nós estamos falando de um pequeno aumento dos acessos para 43,5 milhões e um maior equilíbrio, vamos chamar assim, em que as concessionárias têm 70% do mercado e agora 136 autorizadas, ou seja, um número maior de autorizadas atuando no mercado, detendo 30%. Eu acho que é uma fotografia interessante da realidade dos momentos, porque isso realmente justifica, impacta, sobremaneira, a análise. Do ponto de vista do momento que nós estamos vivendo, de convergência tecnológica, faz então todo sentido e justifica-se você ter, efetivamente, inclusive diante de um cenário em que grupos econômicos fazem multi-serviços, através, inclusive, de redes integradas e convergentes, prestando móvel, fixo, dados, de forma bastante integrada, você tem, então, uma aproximação do regulamento de gestão de qualidade do STFC a outros regulamentos de outros serviços, inclusive serviços esses que já foram aprovados aqui, que já estão materializados no mundo jurídico. Bom, então nós estamos falando de regras na qualidade do STFC de hoje, regras iguais para pequenas e grandes empresas, ou seja, tanto o PGMQ e o RIC, ele é indiferente ao porte, ao tamanho da empresa, todas aquelas que prestam serviço estão aderentes aos mesmos regramentos, a ausência de previsão de realização de pesquisa sobre a qualidade percebida, uma inexistência de índices comparativos a partir dessas percepções, tanto da qualidade quanto do cumprimento de metas, e uma harmonia reduzida com outros regulamentos de outros serviços no SMP e o SCM, basicamente, justamente no ambiente que você tem um processo convergente. Bom, no que tange ao processo de consulta pública e das audiências públicas que foram celebradas, aqui tem um caso interessante, porque teve uma primeira consulta pública, que foi realizada no ano de 2009, essa consulta pública chegou ao Conselho e o Conselho decidiu submeter novamente a consulta pública, porque entendeu o Conselho à época que o regulamento deveria convergir com os regulamentos dos demais serviços de interesse coletivo, especialmente o SMP e SCM, evitar o regulamento adicional, ou seja, o consequente RIC, adotar uma assimetria regulatória, tendo em vista uma mudança no mercado, em que você tem uma atuação mais expressiva das autorizadas, e algumas de porte reduzida em relação às outras, e é uma previsão de instrumentos para avaliação da qualidade percebida dos usuários. Então, diante da deliberação dos avanços que o Conselho colocou, foi realizada, então, a consulta pública 16 de 2011, foram realizadas apenas na de 2011, fora as que foram realizadas outras na de 2009, mas apenas na de 2011, duas audiências públicas, 416 contribuições, 33 dias para contribuições. As contribuições, elas estão divididas de acordo com o tipo de manifestante, Obviamente, as prestadoras tiveram uma parcela maior, mas tivemos também uma parcela importante dos usuários, quase 30% das contribuições, e, além de outras manifestações, conforme está demonstrado aí no slide. Em relação ao assunto, qualidade operacional dominou o debate, mas outros temas importantes, como a própria qualidade percebida, os índices comparativos e outras questões mais genéricas também foram abordadas, num total de 416. Esses são os temas que nós vamos adentrar agora. Bom, a estrutura do regulamento pós-consulta pública. Aqui, então, vou passar, evidentemente, a fazer uma análise a partir da proposta da SPB, da área técnica, que foi submetida. Bom, o que é o universo do STFC? O STFC, ele lida com uma série de regramentos. Não é o RGQ aquele que tem a exclusividade efetiva sobre as questões relativas à qualidade. Isso é uma questão importante a ser assinalada quando da observação da adoção que nós vamos ver em seguida das assimetrias regulatórias. Porque existem outros regulamentos, nós temos o regulamento do serviço, serviço, existe um decreto do SAC voltado especificamente para a questão do atendimento de call centers e a própria lei de concessões. Então, o STFC, como a pressão do serviço público, está regido por um universo além também do próprio regulamento de gestão de qualidade. A estrutura do RGQ, ele está sobreposto sobre três pilares. Um, pilares de indicadores operacionais. Então, nós temos grupos de indicadores. Um primeiro grupo desempenho de rede, reação do usuário, outro de atendimento do usuário. Os indicadores de pesquisa, que trazem aqui a capacidade de resolução, competência do atendente, enfim, uma série de temas que nós vamos analisar. E os índices comparativos. Esses índices comparativos, eles não têm efeito sancionador. Eles são índices. Mas eles são, efetivamente, alimentados pelos indicadores, inclusive com a adoção aqui do nosso índice de desempenho de atendimento IDA, esse que é capturado pelas informações do atendimento aqui da Anatel. Bom, só para fazer uma análise do ponto de vista aritmético, qual é o espírito de um regulamento como esse? Não só unificar, não só contextualizar, não só atualizar diante do ponto de vista da prestação contemporânea do serviço de telecomunicações, mas também simplificar. Eu acho que, tanto para as prestadoras quanto para a própria Anatel, o aprendizado em relação ao plano geral de metas de qualidade e o RIC, conceberam algumas questões mais simplistas e objetivas, que, efetivamente, dêem um foco para a agência naquilo que é essencial, qual seja, a busca pela qualidade. Bom, do ponto de vista, fazendo uma comparação entre as três modalidades e o regulamento PGMQ e o RGQ, nós estamos aqui trabalhando com uma redução de 21 indicadores. É uma redução de 21 indicadores, o que possibilita, acho que essa é uma modernização do ponto de vista da simplificação do processo de acompanhamento, monitoramento, fiscalização da agência em relação a essa prestação de serviço. Bom, adentrando agora, especificamente, na análise, falando do tema da simetria regulatória do poder de mercado significativo. O que está envolvido aqui? O regulamento vigente, ele tem um tratamento completamente horizontal em relação à prestadora, independe da sua natureza, independe do seu porte, a todas elas são adotadas aos mesmos regramentos. Então, o que nós estamos trabalhando aqui na adoção de uma abordagem de regulação assimétrica no regulamento de gestão e do parâmetro adequado para a simetria. Qual parâmetro seria adotado? Falou-se em poder de mercado significativo, tem uma profunda análise, ela trata isso de uma forma bastante detalhada e também para a área técnica, que é um outro enfoque que a gente acredita que está mais voltado efetivamente para o PGMC. e tem a proposta da SPB de adotar o conceito de porte de empresa, o RGQ então seria exigível apenas para as concessionárias, então todas as concessionárias e as autorizadas de grande porte. Bom, quem são então, quem seriam então essas autorizadas de grande porte ou na verdade autorizadas que não são de pequeno porte, enfim, são aquelas que teriam mais de 50 mil acessos, esse valor foi já também adotado em outros regulamentos, então são apenas seis. Além das concessionárias, seis autorizadas, elas têm mais de 50 mil acessos, então a elas também estariam valendo essas regras. Interessante notar que eu, como eu fiz na manifestação anterior, são 136 autorizadas, as outras 130 estão abaixo de 50 mil. Então você observa aí efetivamente uma pulverização, então acho que ficou bastante objetivo do ponto de vista da identificação de quem seriam aquelas efetivamente autorizadas que mereceriam ter os regramentos dessa proposta. Bom, do ponto de vista do longa distância, então na verdade como não poderiam considerar 50 mil acessos, seriam 50 mil contas emitidas por mês. Aí nós temos também o rol de empresas, também não passam de 10, que tem esse perfil de emitirem mais de 50 mil contas por mês para o longa distância, então também estariam obrigadas a respeitar todas as normas estabelecidas nesse regulamento geral de qualidade. Bom, qual é então a sugestão na relatoria? Nós estamos sugerindo a dispensar o cumprimento do RGQ às prestadoras de pequeno porte, mantendo exigíveis as concessionárias e as autorizadas não enquadradas como de pequeno porte, aquelas que eu mostrei. Eu acho que isso, até para que não fique claro que nós estamos abrindo mão de qualidade, nós mostramos que existem regras que todas têm que cumprir fora do próprio RGQ, o próprio regulamento do serviço, o decreto de saque. Existem algumas regras que nós vamos propor aqui que sejam válidas para todas, inclusive para as de pequeno porte, mas as de pequeno porte, na verdade, justamente pelo porte que elas têm, elas são as que têm que buscar mais qualidade para se manterem competitivas e sobreviverem nesse mercado. E muitas dessas metas e algumas delas poderiam inclusive ser barreiras à entrada e barreiras à competição. Acho que com isso a gente pode estar dando um estímulo importante. como consequência alterar as definições de prestadores de pequeno porte para a modalidade local dentro daqueles conceitos de 50 mil acesso local e 50 mil contas emitidas longa distância e mover para o capítulo das disposições finais algumas obrigações para que valham para todas, independente do porte. Por isso que a gente estaria deslocando para as disposições finais uma sugestão. No caso, por exemplo, a sinalização para usuários, que é o emprego de sinais facilmente identificáveis e com significados padronizados que permitam ao usuário saber o que se passa do início ao final da chamada. Todo mundo estaria obrigado a respeitar isso. É a disponibilidade de consulta de solicitações na internet. Nós entendemos que isso até para o estabelecimento do decreto saque é importante de ser observado independente do porte. Bom, do que tange a questão do organismo de certificação designado chamado OCD. Bom, sobre esse debate a proposta que foi colocada em discussão é uma substituição do organismo de certificação credenciado hoje adotado para o chamado organismo de certificação designado. Mudar de OCC para OCD que na verdade são organismos de certificação de procedimento de coleta de cálculo envio de indicadores de qualidade do Anatel. A nossa sugestão é a sugestão da área técnica é já estabelecer uma mudança para o OCD mas estabelece que isso deveria ser feito em uma tratativa específica. A fim de evitar que se ficasse um vazio então nós estamos sugerindo a inclusão da previsão de manutenção do OCC até que a Anatel defina como se dará o OCD. Então é simplesmente para a gente não termos um gap durante esse processo. Eu até fiz uma alteraçãozinha na análise eu nem distribuí porque ela é tão simples que é só incluir a definição de OCC e OCD. É só isso. Então o que eu coloquei aqui no slide que achei que era interessante nós colocarmos essas definições no regulamento então fiz esse pequeno ajuste de atualização que eu gostaria de dar ciência aos conselheiros. Bom, em relação às formas de acompanhamento de obrigações aqui tem uma questão interessante o DPDC ele sugeriu a incluir os dados do SINDEC que é o Sistema Nacional de Defesa Consumidor eles tem lá uma série de informações e dados e que fossem inseridos esses dados no hall de formas possíveis de acompanhar o cumprimento da RGQ nós estamos entendendo que isso é saudável mas estamos trazendo aqui que não é apenas o SINDEC e existem outras formas de acompanhar acompanhamento um número não exclusivo taxativo aqui eu cito por exemplo a própria fiscalização auditoria e inspeção e o SINDEC também seria bem-vindo como uma forma você poderia usar até mais de um das formas ao mesmo tempo é uma eu acho que isso avalia e robustece a questão do acompanhamento das obrigações em relação a publicidade e divulgação dos resultados bom como divulgar os resultados da pesquisa de qualidade a possibilidade de acesso aos padros aqui teve toda uma discussão também envolvendo a questão de sigilo que está em voga hoje aqui na reunião mas nós estamos levando em consideração a lei de acesso à informação a lei que está em pleno vigor nós estamos acompanhando a SPB no sentido de explicitar que a Anatel deverá publicar o resultado da análise estatística dos dados da pesquisa ou seja qual é o resultado da pesquisa de qualidade percebida pelo usuário mas também a relação entre os itens dos questionários ao consumidor e os indicadores gerados e a metodologia utilizada com isso esses dois elementos ficariam daria-se uma transparência efetiva em relação a pesquisa de qualidade qualquer outras informações adicionais a própria lei de acesso à informação já garante a qualquer cidadão sobre os indicadores de desempenho de rede esse é um primeiro grupo de indicadores nós temos aqui então quatro indicadores a taxa de completamento de chamadas para o centro de atendimento telefônico a taxa de completamento de chamadas locais a de completamento de chamadas de longa distância originadas e de LDI a taxa de completamento de chamadas para atendimento telefônico hoje a meta é de 98% a proposta seria passar para 95% essa redução ela tem uma tem uma tem uma justificativa primeira no alinhamento com o SMP ou seja o SMP que foi aprovado já deliberado pelo conselho é 95% os centros de atendimento telefônico hoje são todos integrados em relação a independência de serviço além do mais também foram consideradas aqui a existência de perdas intrínsecas da rede e o congestionamento admissível também considerado no cômputo então razão pela qual ela está em 95% as demais taxas de completamento de chamadas locais todas foram elas foram aumentadas estavam em 70% foram para 93% 92% 92% respectivamente bom então aqui a consideração das perdas intrínsecas o alinhamento com o SMP o call center único e também a retirar os efeitos de comportamento do consumidor no completamento das chamadas isso que foi adotado naquelas três últimas por exemplo esses comportamentos de não responder não atender o telefone ou a linha está ocupada foram debates colocados o que nós estamos colocando aqui nós estamos acompanhando a SPB no alinhamento de algumas metas com indicadores similares ao SMP estamos excluindo do cômputo de indicadores de completamento de chamadas os casos de não responde e linha ocupada alterando suas metas para 93% 92% aí teve um incremento dessas metas e definindo o conceito de chamada estabelecida a chamada seguiu todo o seu curso mas não teve o atendimento do outro lado pelo usuário por alguma razão mas a chamada teve completada todo o seu curso seu tráfego no que tanja ao grupo de indicadores de reação do usuário bom nesses aqui tiveram algumas inovações a taxa de reclamação na modalidade local ela não existe hoje então há uma proposta de 1% sobre a base é a meta taxa de reclamação na modalidade longa distância também não existe hoje seria de 1% e sobre o número de solicitações de reparo de acesso individuais por 100 acessos em serviço manteve-se a meta de 1.5 o número de solicitações de reparo de TUP-TAP e o número de solicitações de reparo de TUP do local e do longa distância a meta está mais ousada o que era poderia ser até 8 caiu para 5 então realmente fizemos uma meta aqui um pouco mais rígida em relação ao número de documentos de cobrança com reclamação de erro por mil documentos emitidos que são dois estaria se mantendo essa meta e nós vamos justificar a manutenção dessa meta logo à frente e na taxa de reclamação na Anatel que hoje não há essa previsão estariam metas progressivas que começaria com 4% mas que chegaria até 2% bom o que está então aqui envolvido o reagrupamento de alguns indicadores que não fazem sentido ser separados pela modalidade por modalidade então eles agora integrados modificar o cómputo de alguns dados indicadores retirar do cómputo casos de reclamações improcedentes repetidas e serviços de terceiros esses são os temas que nós estamos debatendo e também uma proposta de alterar a meta do documento de cobrança com reclamação de erro de 2 para mil o que eu estou sugerindo ao colegiado primeiramente acompanhar a SPB no que diz respeito a excluir do cómputo do indicador de documento de cobrança com reclamações de erro as reclamações improcedentes e repetidas reclamação improcedente é aquela que como o próprio João já diz é uma reclamação que não tem procedência então realmente não faz sentido estar inserida dentro de uma reclamação de erro e aquelas que são repetidas que na verdade é a mesma reclamação só que fica sendo replicada e também não faz sentido que ela seja a repetida considerada mas incluir no cómputo as reclamações parcialmente procedentes às vezes o usuário faz uma série de reclamações algumas delas são procedentes outras não as que então consideradas dentro de uma mesma reclamação as parcialmente procedentes então seriam sim incluídas nesse cómputo o aprimoramento na forma de consolidação de dados para indicadores envolvendo tupes e taps a alteração de mimônicos de alguns indicadores o reagrupamento de alguns indicadores segmentados por modalidade unificando eles achamos que é interessante e nós não estamos acolhendo a alteração da meta de documentos de cobrança com reclamação nós estamos mantendo a meta de dois por mil foram feitas várias sugestões inclusive mas nós não encontramos respaldo a análise fala isso de uma forma bastante detalhada respaldo técnico que justificasse a mudança além do mais como não estão sendo consideradas as repetidas bem como as improcedentes a gente acha que isso por si só já demonstra que há um aperfeiçoamento da meta em relação a questão da exigibilidade das metas progressivas para a taxa de reclamação na Anatel nós estamos colocando aqui de forma progressiva 4% de cara 3% um ano depois de cara quando eu digo a partir da vigência do regulamento e 2% a partir de janeiro de 2015 e excluir no cúmpo do indicador do comitê de cobrança as contestações de valores relacionados a terceiros de forma a segurar a fidedignade do indicador e no seu foco as atividades que estão efetivamente sob gestão da prestadora que estão sendo reguladas pela Anatel em relação ao grupo de indicadores de atendimento ao usuário uma taxa de atendimento a usuários por atendente que tem que ser promovida até no prazo de 20 segundos a meta atual de 95% a nova meta seria de 90% a justificativa aqui também seria exatamente você ter um acompanhamento em relação ao SMP e também já que o SMP já foi aprovado assim não faria o menor sentido você dar um tratamento diferenciado em relação ao usuário se ele é do STFC ele ser atendido mais rápido de quem é do SMP então até por uma questão de uma decisão já do próprio conselho de harmonização dos regulamentos e também porque os call centers são unificados claro a taxa de atendimento e solicitação de reparos se manteve e todas as outros indicadores foram mantidos as metas em relação às metas vigentes hoje bom o debate alinhamento com o SMP retirar do cômputo do indicador caso em que o próprio usuário abandona a chamada muitas vezes antes dos próprios 20 segundos ele abandona a chamada isso estaria sendo computado e o reagrupamento de indicadores segmentados com modalidades também unificando nós estamos acompanhando a área técnica para alterar a meta de taxa de atendimento por atendente para harmonizar com o SMP e excluir do cômputo os casos que o usuário abandona a chamada antes do obviamente do prazo que a prestadora ainda tem na central para atendê-lo reagrupando o indicador de taxa de atendimento ao usuário alteração de minimônio de alguns indicadores e possibilitar o agendamento de repasse que é uma coisa interessante inspirada na lei de entrega do estado de São Paulo muitas vezes a pedido aí tem que ficar claro que a pedido do usuário ele prefere um agendamento num dia que melhor lhe atenda inclusive então nós estamos prevendo essa possibilidade desde que seja pedido do usuário e que seja definido por turno ou manhã, tarde e noite e um aprimoramento redacional em relação aos dispositivos sobre a qualidade percebida e pesquisa de satisfação do usuário o que está em debate aqui é tornar públicos os resultados da pesquisa e possibilitar a auditoria da Anatel em qualquer etapa dessa pesquisa nós estamos propondo as alterações com vista a clareza textual a auditoria da Anatel a qualquer tempo da aplicação da pesquisa pelas prestadoras isso não estava muito claro na proposta nós estamos clarificando isso estabelecer as informações que necessariamente serão divulgadas pela Anatel de ofício não impede divulgar outras informações quando solicitadas e incluir o que não estava incluso o indicador de qualidade percebida a respeito de conta e cartão a respeito dos acessos aos cartões telefônicos aos TUPs que também é extremamente relevante no que se refere aos índices comparativos bom qual é o debate aqui a exclusão do método de cálculo do IDA porque há uma previsão de método de cálculo no regulamento e há um entendimento há uma discussão de que colocar o método de cálculo poderia engessar esse o IDA e alinhá-lo com esse MP e tratar índice comparativo como incentivo espontâneo a melhoria efetiva do serviço aqui lembrando que os índices comparativos eles não ensejam processo sancionador qual que é a proposta nós estamos acompanhando a área técnica excluindo o método de cálculo do IDA dessa proposta e explicitar que esse método é definido pela Anatel que pode alterá-lo com vista da melhoria do atendimento então não faz sentido que ele esteja nós estamos sugerindo aqui a inclusão do índice IDQ similar ao que já acontece ao SMP está previsto na proposta o IGQO nós estamos obviamente mantendo mas estamos entendendo que o IDQ poderia sofisticar efetivamente a comparação e entendemos que não há problema dos dois índices conviverem já que o IGQO mede o percentual de indicadores cumpridos aquela determinada empresa cumpriu os indicadores e o IDQ mede o desvio da meta obtido pela prestadora você inclusive consegue identificar aquela que foi mais eficiente também nenhum deles o sancionamento bom transposição de regras para outros regulamentos algumas regras que estão aqui no RGQ elas na verdade seriam muito mais ou deveriam muito mais estar contempladas em outro regulamento como é o caso do regulamento do STFC inclusive tem um sobre a relatoria da conselheira Emília que queria até agradecer a conselheira que os nossos gabinetes tiveram contato que conversaram no sentido de manter um alinhamento aqui conceitual da proposta a sugestão então que eu estou colocando aqui é suprimir acompanhando inclusive a área técnica as diversas regras do RGQ e as incluir em sua proposta do novo regulamento do STFC o processo em referência incorporar no RGQ do STFC o percentual mínimo de completamento de chamadas locais para qualquer área é igual a 80% e os prazos máximos de reparo do TUP e do TAP o último item a operacionalização do RGQ STFC aqui do TAP do TAP do TAP do TAP Obrigado.